Pai do Senhor todo, gente, queria estar deixando uma palavra da parte de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 31, que é o cântico de vitória, né? Que ele vai iniciar assim, o apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tripulação? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo? Ou é a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade. E nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, né? Palavra aí triunfante para nós, né gente? Então, perceba que Paulo vai dizer, né? Alguns versículos antes, ele vai dizer que para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. E também ele vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inespremíveis. Então, quando ele inicia dizendo que diremos, pois, à vista dessas coisas, é essas coisas também que ele está escrevendo também na sua carta. Não só tribulações e aflições, oposições, como também a queda do homem, a depravação moral, a justificação pela fé. Então, o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus, que Deus é esse, gente? Sabe aquele que Isaías disse, né? Assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Sobre um alto e sublime lugar eu habito, mas também com os quebrantados e contritos, para vivificar o espírito dos quebrantados e para vivificar o coração dos abatidos. Sim, gente, esse Deus que é tão poderoso, que habita num lugar tão grandioso, o qual ele é tão maravilhoso. Esse Deus todo poderoso habita com aquelas pessoas que têm um coração quebrantado e contrito. Isso mesmo, tá? E também o qual o salmista disse, né? Que ele é aquele que conta o número das estrelas, chamando cada uma pelo nome. Perceba que a ciência diz que o universo, as estrelas, elas são infinitas. Não tem como contar as estrelas, né? Se você mandar qualquer cientista falar quantas estrelas tem no universo, ele não vai saber te explicar. Pode perguntar para qualquer astrólogo, pergunte, eles não vão saber. Por quê? Porque para eles isso é infinito. Mas o salmista vai dizer que o nosso Deus, ele sabe quantas estrelas tem no céu. Não só isso, ele chama cada uma pelo nome. Olha só, gente. Um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, é justamente ele que o apóstolo Paulo vai dizer. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus, esse Deus tão poderoso é por nós, quem vai ser contra nós? Será que é o teu opositor? Será que é essas lutas? E é isso que ele vai dizer, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes um entregou por mim e por você. Ele entregou para que eu e você venhamos ser justificados. Aí ele vai dizer, né? Porque eu estou bem certo, meu irmão. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o por fim, nem a altura, nem a profundidade. Mas nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que também Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, né? Na tribulação, na angústia, na fome, na nudez, no perigo, na espada, né? Em todas essas coisas aí, Paulo se coloca como mais do que vencedor. Nós podemos ver que o Mike Tyson, ele perdeu o cinturão. Tá? Foi em 90, mais ou menos. O Holyfield também perdeu o seu cinturão. Perceba que todos esses lutadores que tinham cinturão, eles eram vencedores. Mas sempre depois vinha alguém e tirava o cinturão deles. Mas eu e você, ninguém vai tirar nossa coroa. Ninguém vai nos derrotar. Ninguém pode exterminar com a gente. Tá? Ninguém. Não tem tribulação, não tem angústia, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus, ele é o nosso Senhor. E nada vai poder nos separar dele. Infelizmente, tem pessoas que dizem que é de Jesus, mas quando eles morrerem, a morte vai separar eles de Deus, tá? Eles não vão ficar unidos. Mas quando nós, que temos uma comunhão com Deus, que conhecemos o nosso Deus, temos uma comunhão com ele, nada vai nos separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada vai nos separar. Infelizmente, nós temos hoje, sim, muitos opositores que se levantam contra a nossa vida, zombando, né? Como eu até falei que teve uma mulher aí, que ela veio com uma facção pra cima de mim, umas coisinhas ali, e Satanás ali, ele se aproveitou da minha fragilidade, né? Pra que eu viesse ali. Mas graças a Deus, que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, né? Não nos entrega a mão dos nossos opositores, né, gente? Porque, gente, pra mim, uma coisa certa pra mim, que eu penso, só tem duas pessoas que podem destruir o meu ministério. Só tem duas pessoas, gente, que podem destruir, acabar com o meu ministério. Primeiro, é Deus, se Ele quiser, acabou pra mim. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que manda e desmanda. E o segundo é eu, né? Então, se eu começar a fazer bobagem, eu tenho, sim, essa capacidade de acabar com o meu ministério. Naquele momento que aconteceu tudo aquilo comigo lá, que ela veio pra cima de mim e aconteceu aquilo, não é porque ela era a tal que ela conseguiu me levar no estágio, não. Foi porque eu tinha errado. Não era ela, era eu. Então, por conta daquilo, é igual Adão, quando Adão pecou. O que ele fez? Veio a vergonha, ele foi se cobrir. A pessoa, quando ela peca, quando ela cai, a tendência dela é ter vergonha, é ficar apavorada. E aquilo nunca tinha acontecido com ela. Ela sendo uma mulher de oração, uma mulher de palavra, um homem temente a Deus, de repente, cair em bobagem, nessa hora que Satanás vem. Por isso que a Bíblia diz, né? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredobra, amando como o leão, buscando a quem ele possa tragar, o qual resistire firmes na fé. Então, a gente tem que resistir. Mas vai ter momento que a gente vai, né? Mas não te preocupa, porque nós somos mais do que vencedores. E isso quer dizer a palavra mais do que vencedor. Porque os vencedores daqui da Terra, eles não são invictos. Sempre alguém vai tirar o cinturão deles. Sempre eles vão perder pra alguém. Mas eu e você, não. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedor. Nada nesse mundo vai poder nos derrotar. Nada vai tirar a nossa coroa. Então, também eu quero falar aqui, gente, pra pessoas que não sabem ensinar um texto. Pra você ensinar um texto, o que você vai ter que fazer pra você ensinar um texto, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer é estudar aquele texto. Quando você estiver estudando aquele texto, você vai pegar um versículo-chave, tá? Pega aquele versículo-chave ali daquele texto. Aí você vai iniciar o seu ensinamento, a sua pregação em cima daquele texto. Falando sempre daquele assunto. Você não vai poder ficar fugindo do assunto, tá? Então, você prega, você ensina naquele assunto, continua naquele assunto e encerra naquele assunto. Tá, gente? Porque o que a gente vê hoje é a pessoa iniciando um texto e fala um monte de bobagem. A gente não sabe nem o que a pessoa tá falando. Não entendeu nada. Então, tudo tem que ser elaborado, bem planejado, tá, gente? Bem arquitetado ali, tá? Fica essa dica aí pra você que está aqui no canal. Se inscreve no canal. Assina o sininho aí da notificação pra que você venha estar sendo notificado sobre os vídeos aqui do canal, tá? Deixa o like, compartilha, porque aqui, gente, é só sobre Bíblia. Os assuntos da Bíblia. Eu andei um pouquinho sumida, né? Não tava fazendo vídeo, porque, gente, eu tava trabalhando muito. Mas, graças a Deus, Deus me despertou e agora eu voltei. Vou estar fazendo meus vídeos aqui. Sempre postando vídeo no canal, tá? Sobre a palavra de Deus pra você que tem vontade de ter conhecimento, de saber quem é Deus sobre a Bíblia, o que é uma hermenêutica, como interpretar um texto, versículos da Bíblia, os livros da Bíblia, os livros históricos, poéticos, o Pentateuco, o que você quiser, nós vamos estar trazendo aqui. Inclusive, eu vou estar fazendo uma live aí pra estar falando sobre o arrebatamento, tá, gente? O arrebatamento da igreja, ele vai ser em secreto. Vai ser tão rápido que vai ser num abrir e fechar de olhos. E eu vou estar trazendo esse assunto e vários e vários assuntos aqui. Então, fica aqui, tá, gente? Então, foi a palavra de hoje, tá? O Cântico de Vitória, um cântico que tem várias perguntas, mas tem muitas exclamações ali de Vitória, né? Tem muito ali afirmação de Vitória. Então, Deus tá ali. Paulo realmente fez muitas perguntas, mas também ele deu muitas palavras de afirmação de Vitória, né? que nós somos mais do que vencedores. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.